Agora a gente vai falar de dengue. Infelizmente, temos que tocar nesse assunto, porque a cada dia que passa, a situação piora, cada vez mais aqui em Maringá. E quem conversa com a gente, quem participa desse bate-papo, além de você de casa, é o William Souza, que está aqui ao vivo. William, a gente está pertinho, ali, muito próximo de uma epidemia de dengue, né? Pois é, infelizmente, Sandro. Boa tarde a você, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, essa pandemia, essa epidemia, melhor dizendo, de dengue, está muito mais perto do que a gente imagina. A Secretaria Municipal de Saúde diz que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, bastam 300 casos a cada 100 mil habitantes para que a cidade, para que o município seja considerado, tenha considerado epidemia de dengue. E, olha, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Maringá tem hoje 1.102 casos confirmados de dengue. Sendo 1.007 casos de dengue simples, 94 casos com sinal de alerta, quer dizer, pacientes que podem, infelizmente, evoluir para um quadro mais grave e um caso de dengue grave aqui na cidade. Isso representa, né, esses 1.102 casos, representam, né, um número de 353 casos a mais confirmados do que o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Também foram registradas mais 4.476 notificações, um número também muito elevado. Hoje, pela manhã, nós conversamos com o Secretário de Saúde, Clóvis de Melo, que falou a respeito dessa situação vivida por Maringá em relação à dengue. Nós estamos chegando, infelizmente, a 300 casos por 100 mil habitantes, que é onde se caracteriza a epidemia. Então, ontem mesmo deu 1.100 e poucos casos no boletim, então, até sexta-feira, provavelmente, a gente vai passar dos 1.200 e num boletim da próxima quarta já vai estar maior e, infelizmente, houve um aumento muito grande dos casos de dengue nas últimas semanas.